Que apelitivo é esse papai? Hoje eu vou fazer batata assada no forno com crosta de parmesão, fica the best of. Eu sou o Chef TV Show e você chegou no meu canal, vamos cozinhar! Eu quase nem sou fã de um apelite vinho, de um tira gosto no meio de um coquetel ou então de uma cervejinha bem gelada. E a receita de hoje é pra lado especial, uma das melhores entradinhas que eu já consumi na minha vida. A gente vai cozinhar uma batatinha, depois vai terminar ela no forno com uma crostinha de parmesão, the best. Pra começar, vou adicionar sal na minha água e vou colocar ela pra ferver. Dica fundamental dessa receita é escolher bem as batatas. Eu tô utilizando batatas bolinhas, que são aquelas menores. A gente vai cozinhar, cortar no meio e depois essa batata vai ficar perfeita pra cada pessoa pegar a sua unidade pra consumir. A gente vai preservar também a casca da batata, assim ela fica com outra camada de crocância. Assim que ferver, entro com as batatas e 5 a 6 minutos é o suficiente pra elas ficarem al dente. Enquanto as batatas cozinham, eu vou fazer um molhinho pra temperá-las. Entro com azeite extra virgem, alho triturado, ervas desidratadas e pimenta do reino a gosto. Misturo tudo e reservo. Eu não adicionei sal no molho porque a gente já adicionou sal na água que vai cozinhar a batata. Depois, o parmesão também tem outra camada de sal. Se você temperar com sal todo o processo, você pode perder um pouco da mão. Então, nessa etapa do molho, a gente só vai abraçar as batatas com esse molho, mas o sal já tá nelas pela fervura. Em uma assadeira, vou adicionar ervas desidratadas e uma camada de queijo parmesão. Daí é só posicionar as batatas por cima, mais um pouquinho de parmesão e levá-las ao forno. Eu pré-aqueci meu forno em 200 graus. Nesse tempo, são em média 20 minutos pra aquela crosta se formar e a batata também, daquela secadinha, ficar crocante. É sempre legal você acompanhar a sua batatinha, porque os fornos têm tamanhos diferentes, esquentam de forma diferente. Então, pode haver alguma variaçãozinha. Aí, você que vai conferir, hein? Cuidado! Enquanto as batatas assam, já vai aqui no cantinho, se inscreve no meu canal, ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos e fica por dentro de tudo que rola ao todo. São cinco novos contornos por semana, com gastronomia e também coquetelaria. Se inscreve, não esquece, se inscreve! Pra receita de hoje, eu vou servir apenas com uma maionese comum, mas você pode fazer o molho da sua preferência pra comer com essa batatinha. Fica incrível! E essa foi a minha batata assada no forno com crosta de parmesão, uma receita maravilhosa. E como você pode ver, já tem bem menos batata aqui do que tinha na hora que a gente levou a assar. Não dá pra resistir, a gente tem que briscar enquanto prepara, porque é bom demais. Agora eu vou experimentar uma com vocês, em homenagem a vocês. Crostinha de parmesão, ó. Crogante nas extremas e ó. Faz essa receita na sua casa, ela é deliciosa. A batata macia, a crosta crocante e um pouco salgadinha, porque o parmesão é salgado. As ervas e o azeite de oliva também, lá no fundinho, completam todo esse sabor. E ah, eu botei aqui uma maionezinha, mas acabei nem experimentando. Você pode escolher o molhinho da sua preferência e ainda enriquecer muito mais esse sabor. Faz a receita na sua casa, posta foto no Instagram e me marca. Arroba PV Dal Ponte e também Chef PV Show. No Instagram você pode interagir comigo e sugerir conteúdos que venham aqui pro canal. Fale pra mim qual é a sua receita favorita e quem sabe a gente troca figurinhas de uma forma bem didática. Se você perdeu algum ingrediente, na descrição do vídeo estão todos lá te esperando. Compartilha esse conteúdo com seus amigos, leve a gente mais longe. Um beijo, obrigado e até a próxima. E até a próxima.